Música O meu Zezinho, você pegou o seu presentinho? Dá a frentinha aí, só pra mim Não? Dá a frentinha, dá a frentinha Dá a frentinha, vai um pouquinho Vai de lado ali, vai a frentinha Vai pra lá um pouquinho Olha lá, vem Olha lá, pastor Olha lá, papai Noel Olha lá, papai Noel Olha lá, papai Noel Olha lá, papai Noel Aê, mamãe, papai Noel Vamos, vamos, vamos Próximo Como que é o seu banco? Ana, acorda Tudo bom? É, nem eu Eee, meu super sonho Aê, meu super sonho Aê, meu super sonho Olha lá Vamos Vamos Vamos, vamos Vamos lá Vamos Você gostou? Ah, que Deus é. Valeu. Pia, Pia, vem. Não, não, não. A gente quer tirar a pele em cima. Não, a gente quer tirar a pele em cima. A gente quer tirar a pele em cima.